Uma mulher teve um carro roubado ontem aqui na cidade de Londrina, foi na região norte. Ela inclusive ligou pra mim, tava chorando, desesperada, com a ação ousada e violenta desses marginais. Os bandidos foram pra lá de violência ali com as vítimas, apavorado todo mundo, inclusive queriam até levar as crianças juntos. O crime aconteceu aqui em frente à residência, na hora do almoço. A vítima havia acabado de trancar a casa e também o portão e estava levando os filhos pra escola. A moto chegou, dois caras na moto, um tem uma tatuagem no rosto, moreno, bem escurinho. Que tipo de tatuagem? Ah, não dá, não sei se é uma lágrima ou se é uma cruz, mas ele é moreno mais escuro que eu. E aí ele pegou o carro, né? Eu peguei, falei, segurei a blusa dele e falei pra ele, deixa eu pegar meus filhos, porque senão eu não ia soltar, né? Você tava com quantas crianças? Com a minha menina de 5 anos e o meu menininho de 1 ano e 6 meses. Você tinha fechado já o portão de casa? Já tinha fechado, tinha acabado de sentar pra poder levá-la na escola. E aí eles levaram o carro, não falaram mais nada? Não. Virou a rua, subiu ali e foi embora. Dois homens, quantos deles estavam armados? Eu só vi o que pegou o carro. Com a arma, o outro eu nem olhei pra ele, porque eu fiquei muito preocupada com meus filhos. Que carro que é o seu? É um G5, um Gol. Gol G5? Isso. Que cor que é? É prata. Prata? Não tem detalhes nenhum, só tem um adesivo na frente, Gouveia Forros. Que ano que ele é? 2012, 2013. É um carro que tá pago? Falta 6 meses pra pagar. Quanto que você paga de prestação? 570 reais. E não tem seguro? Não, não tem. Ontem mesmo eu falei que tem que colocar alguma coisa no carro, mas a gente ainda não tinha colocado nada. A polícia está à procura dos criminosos. Por enquanto, as informações que temos são poucas, já que enquanto estávamos aqui, essa informação foi veiculada através da Central de Operações da Polícia Militar. E de acordo com as informações, trata-se de um roubo-residência em que com uma Falcon, indivíduos teriam chegado na residência, rendido a família e da família subtraído um veículo Gol de cor prata, cujas placas são AVH 8966. Assim sendo, caso alguém perceba um veículo com tais características circulando, solicitamos que ligue imediatamente a polícia para que nós possamos ir até o local onde está esse veículo, esteja ele em via pública ou não. Nesse momento, o que fazemos é intensificar o patrulhamento, já que acabou de acontecer o delito, com o objetivo de que, caso possível, uma viatura possa interceptar esses criminosos que estão armados. Isso que é revoltante, né, rapaz? Os bandidos chegam, metem a máquina mesmo. Queria trevar até a criança, rapaz. A mãe teve que entrar no meio e pedir, pelo amor de Deus, quase que lutar com os bandidos para não levar as crianças juntos também. Imagina, não é possível, cara, que ninguém enxerga isso, cara. Que ninguém enxerga que é preciso dar um basta, é preciso dar um basta, porque esses bandidos estão muito ousados, estão cada vez piores. A mulher tem várias prestações a pagar ainda, de quase R$ 800 por mês. Suada ali, comprou o carrinho com o suor dela, trabalhando. E agora vai ter que pagar uma prestação sem ter o carro. Isso é muita sacanagem.